Neste vídeo você vai aprender um exercício para evitar tacadas em falso. Este tipo de tacada é conhecido como airshot e ela é muito comum com golfistas novatos. Durante o jogo, uma tacada em falso conta com uma jogada realizada. Para fazer este exercício, use seu taco de ferro 7 e algumas bolas. Para não haver problemas, recomendamos que você pratique num campo de treinamento. Sugerimos que você veja os vídeos sobre swing e depois passe a este exercício. Esta série se divide em duas etapas. Na primeira, você deve se concentrar no movimento. E na segunda, você faz a batida sem olhar para a bola. Primeira etapa, sem usar nenhuma bola. Posicione-se e apoie a cabeça do taco no chão. Faça o swing, concentrando-se no movimento natural do taco e do seu corpo. Deixe que seu corpo memorize este movimento. Próxima etapa. Desta vez, usando uma bola, posicione-se e relaxe os músculos. Olhe para frente e faça o swing. Surpresa! Você bateu na bola! O segredo é confiar no movimento natural do taco e do seu corpo. Exatamente o que você treinou na primeira parte. Treine usando diversas bolas. Não é necessário mirar um alvo concreto nem atingir longas distâncias. O importante é que o movimento se torne intuitivo. Como você aprendeu o swing e sente maior confiança nos seus movimentos, É hora de praticar para ganhar precisão nas tacadas. Agora é com você! Legenda Adriana Zanotto Obrigado.